Olá meus leitores lindos, aqui é a Esther do Livros de Romance e hoje a gente vai falar sobre os 4 livros que eu li nos 4 primeiros dias do ano Sim, eu li 4 livros em 4 dias consecutivos Quem me segue lá no Instagram e se você ainda não segue, vai Livros de Romance no Instagram, no Snapchat e no Facebook você me encontra como Livros de Romance Eu contei por lá que agora no começo do ano eu peguei pra terminar uma série Eu tinha 3 livros, aí o quarto eu li em ebook e vou comprar, né? Porque pelo amor de Deus, eu não vou ter na minha estante 3 livros, sendo que é uma série de 4 Enfim, eu tinha deixado um pouco de lado, não porque eu não gostei, mas sei lá, porque eu não comprei Sabe aquela coisa que você deixa na prateleira e vai adiando? Como por exemplo, eu tenho 7 livros do Harry Potter naquela edição bonita branca e eu ainda não li Harry Potter, me perdoem Mas é isso, às vezes eu acabo comprando livros, eu sou tipo a louca dos livros Às vezes, tipo, tá em promoção eu vou lá e compro, eu sou uma dessas pessoas Então isso foi o que aconteceu com a série Hush Hush Que é a série da Becca Fitzpatrick, acho que é assim que fala o nome dela Como vocês sabem, eu tava enjoada um pouco dos tipos de romances que eu tava lendo Herói, tipo, lá, e sempre a mesma história E aí eu falei, poxa, eu lembrei, eu falei, nossa, tem aquela série da Becca Que tá aqui na minha estante, vou pegar pra ler E aí eu entrei nessa onda frenética de ler sem parar E eu comecei a ler exatamente no primeiro dia do ano Quando eu voltei da festa de ano novo, eu ainda não tava com sono E todo mundo já tinha ido dormir Falei, ah, vou pegar um livro pra ler, né Eu falei, poxa, tem esse livro Aí eu comecei a ler, e assim, eu li, sei lá, 5, 5, 4 horas de direto E a gente já vai falar em outro vídeo, eu conto pra vocês algumas técnicas, na verdade, de concentração e tal Nesse vídeo eu vou falar só sobre o livro E aí eu li 4 horas sem parar Aí eu dormi, acordei, continuei lendo Peguei o outro livro, continuei lendo E tipo, e foi assim Aí eu li os 4 livros em 4 dias Porque eu queria saber o final E eu sabia que se eu fosse deixar de lado Que nem se eu pegasse o final e falasse Pô, vou esperar o livro físico chegar Eu ia desencarar, ia deixar E também porque assim Eu já tinha lido Silêncio e Crescendo Mas, ah, desculpa, Sussurro e Crescendo Porque os livros são Sussurro, Crescendo, Silêncio e Finale São os 4 livros Pra quem não conhece, o que é Rush Rush? Rush Rush é uma série que fala sobre anjos Muita gente compara com Crepúsculo Mas eu não concordo Porque eu acho que a personagem principal, a Nora Ela não tem nada a ver com a Bella As pessoas têm essa mania de comparar muita coisa com Crepúsculo, na verdade Mas não acho que tem nada a ver Acho que a história é bem diferente E a Becca conseguiu diferenciar os livros dela Dos livros da Stephen Mayer Então na série a gente tem os personagens principais Que são o Petty e a Nora O Petty é um anjo caído Ai, Petty E a Nora era uma garota normal até então E durante os livros a gente vai descobrindo um pouco mais sobre a Nora Coisas que ela também não sabe, enfim Então ele se apaixona por ela Sim, isso é o clichê, não adianta, né? A gente sempre tem aquele ser sobrenatural Que eu nunca vou entender Porque um cara que tem mais de 300 anos Vai se apaixonar por uma adolescente de 16, né? Porque a cabeça dele está ali Mas tudo bem, eu deixei isso de lado Tentei não ser muito crítica quanto a isso E continuei lendo Eu gosto da escrita da Becca Ela deixa... Eu acho que é bem dinâmico, assim O pessoal falou que eu ia me decepcionar com o final E não me decepcionei, assim Achei que o final foi até ok Não era muito mais o que eu estava esperando Mas também não me deixou na mão Não acredito que tenha me deixado na mão Porque você tem que pensar nos quatro livros de uma forma só Não adianta você esperar mais no último livro De coisas que a autora já não deu nos livros anteriores Eu acho que o problema que, às vezes, alguns leitores ficam muito frustrados E que eu costumava também ficar frustrada É só que, tipo, o autor ficou enrolando Deu um final bem marromenos ali pra todos os livros da série Mas no último ele vai fazer aquela... Aquele final transformador Cara, se ele não terminou os outros livros da série de uma forma boa Dificilmente ele vai terminar a série, tipo, de uma forma bombástica, sabe? Hushy Hush fala sobre anjos caídos Fala sobre Néfins, que são filhos de anjos caídos com humanos Fala sobre um pouco da briga entre humanos com anjos, arcanjos Essa coisa de anjo da guarda, como que funciona E também tem toda aquela temática adolescente De como é ser adolescente, se aceita, querer um namorado, enfim Só que eu não acho que a autora caia naquele clichêzão Não ficou só no romance Não fica o tempo todo ali imerso nos dois personagens Eu acho legal porque os personagens deles erram muito, sabe? A Nora, ela é realmente uma adolescente Ela faz as coisas no impulso Ela não pensa, ela é inconsequente às vezes Tipo, às vezes ela é aquela pessoa certinha Mas ao mesmo tempo ela é adolescente Então ela ainda tá aprendendo a tomar decisões Não faz sentido, tipo, ela sentar na mesa e falar Não, vou tomar a decisão assim Tipo, não, ela é impossível Se ela tá com ciúme, ela vai, vai fazer uma merda, sabe? Tipo, coisas do gênero Então eu acho que os personagens, eles não deixam nada a desejar No sentido deles serem coerentes Fora essa questão que eu já falei Que eu acho ridículo esses seres de milhares de anos Se apaixonarem por adolescentes Mas eu passo por isso Eu não levo isso como uma característica pesada Porque se eu for levar tudo isso muito a ferro e fogo Não dá pra ler nada Mas eu acho que se você tá procurando alguma coisa que seja sobrenatural Uma escrita que seja legal Principalmente se você é adolescente Entre 15 e 17 anos Assim, eu acho que as chances de você gostar é maior Eu tenho 23 Não me senti prejudicada Gostei mesmo assim Mas é porque eu estava num momento que eu tava aberta Nesse tipo de literatura É isso que eu falei Eu acho que eu não queria um livro que fosse tão focado nas cenas românticas O que eu senti que alguns leitores ficaram chateados com a série É porque realmente isso A evolução do relacionamento do pet e da Nora Não é num nível físico, sexual Eles sim evoluem Eu acho que se você não vê essa evolução no livro Leia de novo, preste mais atenção Mas eles evoluem mais no sentido emocional E aí eu acho que alguns leitores ficaram chateados Exatamente porque é isso A gente tá lendo tanto esses livros Que pegam tanto a sua parte física Que você não percebe outras evoluções do personagem Gostei da editoração do livro Assim, eu achei que a intrínseca errou um pouco Em algumas coisas que foram traduzidas Quando eu pensava um pouco melhor Eu olhava ele e falava Cara, acho que a palavra que era pra definir isso Não era exatamente essa Mas o livro é bem bonito Eu indico que vocês comprem Não a versão econômica Mas a versão normal Que tem a orelha e tudo mais Eu vou deixar o link pra onde você acha todos os livros Aqui embaixo Eu gostei sim dos quatro livros Li super rápido Conto pra vocês no outro vídeo Como que é essa coisa louca De eu ler tão rápido E passar tantas horas concentrada naquilo Eu vou pensar no vídeo certinho Pra tentar imprimir, sei lá Imprimir não Mostrar isso pra vocês Porque pra mim é um pouco difícil também Falar pras pessoas como isso acontece Porque pra mim foi um fenômeno que foi evoluindo Mas eu vou tentar falar isso pra vocês Se você tem algum livro pra me indicar Por favor, fale nos comentários Me conta também se você gostou da série Se você já leu, o que você achou Se esse vídeo ficou muito confuso Pode falar o que você quiser Se você tiver qualquer dúvida Me manda no e-mail E não esqueça de ser do vídeo sem dar um like E se inscrever no canal Porque é muito importante pra mim Saber que vocês estão gostando Ou não do meu trabalho Isso me ajuda a divulgar também Se você conhece, né Um adolescente que queira uma nova literatura Também não esquece de compartilhar esse vídeo com ele Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo